Ele mandou assim, uma ML de dura por semana, pensando em rendimento e performance, é válido? Bom, vamos lá, vamos falar de... Não, 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 eu vou melhorar a pergunta dele. Por favor, vou melhorar. Uma dura por semana, estatisticamente falando, vai levar ele a quantos nanogramas por decilitro de sangue? 1.500. Entre 1.200 a 2.000. Então a... Melhora a performance. Então o estado estacionário fica em 1.500. Ó, vamos colocar assim. Se comparar a um cara de 400 e 500. Vamos colocar assim, a partir do momento que você decidiu que você vai hormonizar. Vamos pular a ética. Sim, 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 sim. Deixar de lado. Você decidiu que vai hormonizar e vai começar. Eu começaria com uma dura por semana. Sim, eu também. Eu acho que é o primeiro passo. Uma dura por semana, quando estagnar, pensa em subir. Acesse sua tolerância, avalie como é que ficam os outros hormônios, quanto você aromatiza, quanto você reduz. Uma dura por semana, o cara precisa pensar no anti-aromatase, como o anastrazol da vida, por exemplo? Não sei. Maioria das pessoas, não. Exato. Existem os que a gente chama de aromatizadores rápidos. Tem gente que na adolescência tem gineco. Exato. O cara com 400 de texto já aromatizou demais. Exato. Então, é por isso que eu falo, acesse a sua tolerância. Ficou com uma dura por semana? Espera 4 semanas e avalia. Faz tanto toque ou se você, eu espero que você possa fazer isso, vai fazer seus exames. Faz testosterona total e livre, faz SHBG, faz estradiol, faz DHT. Para poder ver o quê? Quanto que você está tendo de fração livre, certo? Fração ativa. E também ver quanto que você está convertendo. Porque às vezes, sei lá, você está tomando uma por semana, mas só que você está convertendo para caramba em estradiol. Aí você causa um desbalanço entre a testosterona e o estradiol e isso pode trazer efeitos colaterais. Mesma coisa o DHT. E também ver quanto que você está tendo de fração livre.